Deixa eu só perguntar um negócio. Jim? Sim? Você pode garantir a exampção para um brasileiro que mantém a licença de FAA? Eu acho que sim. Ok. Muito bom. Sim. A pergunta que eu acho que nós temos que entender... Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo no canal do YouTube agora. Vamos iniciar a nossa palestra de hoje no Congresso Web, Congresso de Aviação Agrícola Web. Temos a honra aqui de termos diretamente do Texas o presidente da Air Tractor, Jim Hirsch. It's a pleasure for us to have you here, President Jim Hirsch. Temos também aqui conosco o Tiago Magalhães, presidente do Sindag. Temos também diretor executivo do Sindag, Gabriel Colli. Temos associados. Temos representantes da Air Tractor. Temos a nossa piloto, Joeliz, aqui conosco também. E de imediato, então, nós vamos agradecendo nossos patrocinadores do Congresso. Air Tractor, nosso grande parceiro, o patrocinador Silver do Congresso, CSA, também patrocinador Silver, patrocinador Bronze, APWC, e os patrocinadores X-Syncone, Turbay Conversions, Avante e Travicar. E o nosso agradecimento também aos apoios de mídia. Nós temos aí uma turma grande de perfis no Instagram, de revistas, de programas, que nos ajudam, colaboram muito com a divulgação do Congresso, para que todos vocês possam participar, ter conhecimento de todas as palestras e todas as programações do nosso Congresso Web. Vou passar a palavra, então, para o Tiago Magalhães, nosso presidente do Sindag, e faça a sua saudação hoje. Boa tarde a todos, a todo mundo que acompanha aí via link no YouTube, a todos que estão presentes aqui através do Zoom. É um prazer enorme do Sindag contar com a parceria da Itractor. Marília, parabéns pelo trabalho que o Sindag vem desenvolvendo nesse Congresso Web e toda a equipe. Jean, é um prazer ter você falando hoje. É um prazer ter a Itractor como um parceiro em nosso Congresso. Eu vou passar a palavra agora de volta para Marília. Eu espero a todos um bom trabalho e uma boa palestra. Um abraço a todos. Alguns recados aqui antes de começarmos a palestra. No chat do YouTube tem disponível um link para vocês preencherem a sua presença aqui, para assinarem a sua presença aqui no Congresso. É muito importante nós sabermos quem está aqui até para poder receber depois um certificado, certo? Também tem no chat do YouTube os links para entrar nos grupos de WhatsApp ou do Telegram. É importante para vocês saberem, terem as notícias do Congresso, terem, receberem toda a programação. Perguntas podem colocar no chat do YouTube também que serão encaminhadas aqui ao nosso palestrante, certo? O pessoal que está aqui no Zoom pode levantar a mão fazer sua pergunta de viva voz ou escrever no chat também como preferir, ok? Agradecemos muito a todos vocês que estão conosco hoje. O nosso palestrante de hoje, então, que nos dá a honra da sua presença aqui, Jim Hirsch, engenheiro, presidente da Air Tractor e membro da diretoria da General Aviation Manufacturers Association. com ele está também o Maurício Mello, que é engenheiro também, é consultor na Air Tractor e vai nos traduzir tudo que o Jim tem para nos falar hoje, ok? O Jim está diretamente do Texas, lá em Olney, onde fica a fábrica da Air Tractor, e o Maurício está em Portugal, ou seja, nós temos hoje uma palestra internacional, né? E o Brasil inteiro representado aqui também com a participação de todos vocês. Vou parar aqui de share essa tela aqui para o Jim poder colocar a tela dele aqui com as informações dele, ok? Jim, you can share your presentation. Marilla, thank you very much. I'm so pleased to be here. Thank you all for allowing me to spend some time with you today. Maurício is going to help me with translation. If we can get the slideshow started again. and there it is. So, welcome. Welcome to my office in Olney, Texas via the Zoom virtual internet. O Jim está agradecendo a oportunidade de estar aqui mais esse congresso, agradecendo a presença de todos, né? E todos, que sejam todos bem-vindos ao escritório de Olney através do Zoom. I'll talk to you today. We'll give you a little factory update, talk about production and how we're building new airplanes, what's new here at AirTractor, and also give a little service information on airplanes in the form of some information on in-service issues we've seen over the past year. I always like to include a little history or something that's kind of fun. Last year I was going through some old photos that were in the bottom of a drawer around here at AirTractor and came across this picture of our founder Leland Snow and this is the very first AirTractor that was ever produced. So some things that we've been working on here at the factory and or have up and running we've talked before about the Electrico primer system the new automated system to apply primer to aluminum parts in lieu of spray paint that's been online for almost two years now and is working out very well. we also have a new laser cutter and punch machine that cuts out sheet metal parts with a laser and punches the holes and also a little over a year ago we installed and acquired our own stress relief oven so that's for stress relief heat treatment of steel welded parts in the last time the system of primer eletrostatic it's automatic that substitutes the primer with pistola it's working two years it's working very well it's a new funcione and machine to laser that cut all the chip and open the hole and recently was acquired a forno de tensões que usado para fazer o tratamento térmico das partes de aço da trillis so here at airtractor since 1974 we've produced just over 3,800 airplanes total last year we built over a million parts in assemblies and sub assemblies here with 267 employees we actually have a few more than that right now and have been building airplanes on a continuous basis for over 45 years now we've also built over 850 802 airplanes now and we've gone beyond 75 502 XP so we're proud of these accomplishments Airtractor Já Produziu cerca de 3.800 aviões desde 1974 Só em 2019 foram fabricados mais de 1 milhão de partes entre peças primárias subconjuntos né a empresa na verdade hoje já passou um pouco de 267 funcionários e está produzindo aviões de maneira contínua há 45 anos hoje já são cerca de 850, 802, e já passamos os 76, 502 XP, isso deixa o Jim muito orgulhoso do trabalho que está sendo desenvolvido. Então, aqui é o que os números de 2019 eram 3402A e 19402B. Interessante de notar sempre, 502B e 502 XP, 24 cada, 504, 10602s, e depois bastante alguns 802s para um total de 119 aeroportos que nós construímos e entregamos em 2019. Bom, aqui a gente pode ver um breakdown na produção, com 3402A, 19402B, é interessante ver que já tem a mesma quantidade de 502 XP e 502B produzidos, com 24 cada um, 1,504, 10602, e 38802 entre todas as séries, para um total de 119 aviões. Então, we've also introduced in the past year, e many of you are aware, some of you have already attended our new maintenance training courses. We hired a gentleman named Brian Hahn to direct our training courses. He's done a great job at developing a good curriculum, and the five-day factory mechanic training course. And we're offering this on a no-cost basis with a new plane purchase. Yeah, so the one thing about the training class is COVID-19 has delayed that, we have canceled our classes for this spring and this summer. We still do have one schedule for later this fall. We will have to see how we're able, or not able, to offer that here later this year. But right now, we're planning to have one later this year. Some new products that are coming down the pipe and or have arrived. I'm very pleased to announce that the Gen 3 Firegate is now fully FAA approved and has been installed on airplanes in the United States. We continue to work on the Capstan AG, which is a true flow control for the spray nozzles So some of the design features of the fire gate, it is completely electrically powered. So there are no hydraulics, no hoses, no hydraulic pump, it's simpler to operate and has proven in field tests and in actual firefighting operations in a beta test for the past two years to be very reliable and operate very well. Talking about the FRDS GERAÇÃO 3, which is already implemented in the United States, what is interesting is that it is electric, that is, it doesn't have any hydraulic component, it doesn't have a bomb, it doesn't have a tank, and this makes the operation much simpler. It represents state-of-the-art in firefighting technology and is over 130 pounds lighter than the Gen 2 system. We also have introduced, and you will start seeing on new airplanes arriving in Brazil, a new tailwheel lock design. It's fully approved now and in production as standard equipment. It's easy to adjust and has proven reliable and eliminates the old problem of the tailwheel lock pin adjustment slipping. Also, now fully approved. approved and standard equipment on all new airplanes this year is LED position and strobe lights using the Whelan strobe and position lights and the Whelan LED nose light as well. We have optionally a completely sealed battery available now for the AirTractor airplanes. those come from Gill. They are more expensive than the standard lead-acid battery, but they're fully approved for installation in all the airplanes and may be ordered as an option on new airplanes. I want to give everybody an update on the 10.02 program. We continue to work on that. The airplane has been approved. The airplane has undergone significant redesign in the past year and a half, and that design work is nearing an end. Certification continues to move forward. So in the past year or so, we have increased the maximum weight to 22,000 pounds. We're using the PT-6A-67F engine and, of course, it will go into the firefighting and agricultural missions. I'll talk a little bit about the work that we are doing in 2002. No 2002. O avião continua em desenvolvimento. A certificação está progredindo. Houveram algumas modificações nos últimos 18 meses. O peso máximo de decolagem passou para 22,000 libras. O motor continua a PT-6A-67F, de 1.700 SHP. E vai ser usado em missões de categoria restrita, claro, para proteção florestal, para agricultura e também para patrulha aérea e vigilância. Remind everybody about the 502 XP. This has turned out to be just a fabulous flying airplane with great power. You can always haul a full load. And it's just proven to be a joy to fly from a pilot's perspective. Jim, I want to remind everyone about the 502 XP. This is fabulous. With excess power. It allows you to carry the full load on every day, every day. And it's extremely enjoyable. It's very enjoyable. A few things for the 502 XP. You know, we've built quite a few of those now. So the demand is very strong. As I mentioned before, we sold 24 of them in 2019. It, again, has been just a remarkable combination of power, stability, maneuverability and productivity. And the four-bladed prop lends this airplane to be quieter than the 502B or the 402B. At this time, we already produced a considerable amount of avions, with 24 avions vendidos in 2019. It's an excellent combination of power, stability, maneuverability and productivity. And, in addition to that, the LSE Quadripar reduces the noise compared to the 502B. Let's not forget about the 802s and the 802A in particular. It is the most productive agplane in the world. The 802 will cover more ground in less time, more efficiently than any agplane we build. We will not forget about the 802A, in particular, the 802A, which is the most productive avion that there is today. It is a avion that will cover more area, faster and with better results than any avion that we produce today. Up to 30 acres a minute, highly productive, a joy to fly. Again, the most productive, largest revenue-generating airplane in the line. has also proven well accepted and used in firefighting and other special missions. So, I wanted to take a few minutes and change directions here and talk about servicing and taking care of your employees. There's a few service letters that I wanted to draw everyone's attention to. So, over the years, we've learned that if we keep clean fuel, clean air in the engine air inlet and clean oil in the engine, that will prevent, those three simple things will prevent 80% of service events related to the power plant. So, again, clean fuel, we've seen many cases, both in the U.S. and abroad over the years, where bulk storage in an operator's place, has not been monitored very well and water has collected. The filter on the ground fuel pump is not serviced well. We do have a service letter, service letter 148, addressing fuel contamination. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you and thank you so much for your report. Thank you very much for sharing. Thank you very much. Thank you, Mr. Chair. E há aí a carta de serviço número 148 que fala especificamente do que pode ser feito para prevenir problemas nessa questão de estocagem de combustível. E aí a gente tem que ver com a área de combustível de combustível de combustível de combustível. Falando um pouco de uma parte muito importante, que é o ar limpo e a limpeza do filtro de ar do motor e da tomada de ar, as turbinas PT-6 consomem uma quantidade enorme de ar. O volume equivalente ao escritório do DIN por segundo passa pela entrada de ar e pelos filtros. E as condições de operação são muito importantes, elas vão determinar o intervalo de serviço. É importante fazer a inspeção do pleno e da tomada de ar e a carta de serviço 320 dá os detalhes para todos esses procedimentos. We want to also highlight inspections for corrosion damage. We live in an industry that has many different harsh substances that the airplane gets exposed to. Service letter 299 illustrates some of the common places that corrosion is found. Over the years, we found some cases of very severe, extreme corrosion, ones depicted in the picture here, where the tubing is actually rotten and corroded to the point where it has numerous holes in it. So, please do keep up with your inspections for corrosion. A nossa indústria, a nossa aviação trabalha com uma variedade de produtos corrosivos. A gente tem tido mais relatórios de danos por corrosão a pontos como esse da foto, onde o tubo está todo perfurado. Então, o DIN não tem como deixar de reforçar a importância de manter as inspeções contra corrosão e, para a orientação, utilizar a carta de serviço 229 com as informações sobre essas inspeções. We wanted to talk about the torque tube in all the air tractor models for the flaps. So, the flap torque tube. We have a service letter that's been out for a couple of years now. We've seen cracks where the actuator bracket welds to the tube. We're expecting, sometime this year, for the FAA to introduce an airworthiness directorate requiring inspection of the weld joints on the flap torque tube. A falar um pouco do tubo de torque do flap em todos os modelos. Já tem a carta de serviço 347, já foi emitida há cerca de dois anos, falando desse assunto. O problema são trincas ali na solda da ferragem do atuador junto ao tubo. E a gente está esperando uma D do FAA, que vai falar sobre a inspeção dessa solda. E aí I'd be remiss to not talk about COVID-19 and the impact it's had both on our business and our industry. You know, this has been a challenge worldwide, as all of you know. We're pretty fortunate here in Air Tractor, as many of our customers and operators are, to be rural. So, the effect on us specifically has not been really hard. Air Tractor was deemed an essential business by the U.S. government. So, we have been fully operational throughout the pandemic. We delivered 35 airplanes in the first quarter, most of these in the U.S. And now, our challenge is, is the impact of the pandemic on deliveries for export and getting airplanes and pilots moved around the world. And now, we're going to talk about the impact of COVID-19, this is a huge challenge, 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 this is a huge challenge. And the company also was classified as an essential business and maintained the operation normal since the beginning of the pandemic. In the first quarter, we were delivered 35 airplanes, the majority in the U.S. And now, with the arrival of international entregas, we're starting to have an impact on international entregas, with the difficulty of moving planes and pilots between countries. As I said, international deliveries now are very difficult. We have come up with some options. We do pack and ship airplanes to Australia. However, this is a little cumbersome and expensive. We have been successful in recent weeks in getting foreign pilots to the U.S. to fly airplanes back. Most people have been content to wait until travel starts to open up worldwide for delivery of their new airplanes. We have also been able to get airplanes delivered to Europe just recently. As you mentioned, as you mentioned, the difficulties are starting to come up with international entregas. For example, some options were developed, like, for example, to prepare and transport the aircraft for a plane. This was done for Australia, but it's a complicated solution and expensive solution. So, market factors of COVID-19, we were talking that. To that just before the seminar started a little bit, you know, there is a lot of uncertainty in the ag market right now. There's unemployment and there is a reduced demand for agricultural products. We have seen this in the United States. And then another challenge for us all is the exchange rates of foreign currencies to U.S. dollars. We work on COVID-19 issues every day here. We will come out of this. It may take a few more months, but we will keep working hard and we're going to be okay. I want to talk a little bit about the market due to COVID-19. We were talking about this before the opening of the live. There is a problem, a uncertainty in the agroal market. What Jim saw in the United States were the emissions, the reduction of demand for the agricultural products. So, we, to address at least one aspect. of some of the challenges that COVID-19 has put in front of us all, have come up with one thing to help. And that is a 0% financing on the down payment of a new airplane. We tagged the catch line, fly now, pay later. So, to help reduce the impact of COVID-19, particularly for Brazilian buyers, we're offering a down payment loan at 0% for one year. If this is something that's of interest to you, please contact your air tractor dealers. There are airplane slots open and available and 0% down payment financing available. One of the things about which we managed to act was to create a campaign for the financing of the entry in until one year, without juros. So, to reduce the impact of COVID-19, the slogan that we developed for this is VOOE AGORA, PAGE DEPOIS. The slogan that we developed for this is VOOE AGORA, PAGE DEPOIS. Remind everybody that there is a lot of information available on our website, from parts and service information, service letters, parts manuals, all available on our website, as well as lots of good information on the airplanes. Lembrar todo mundo também que há muita informação no website da empresa, informações sobre partes, informações sobre serviço, manuais de operação, manuais de proprietário, manuais de manutenção, e também uma série de informações sobre os aviões em si. So, there are also on the website and on YouTube some videos with maintenance tips. One of them is how to service the X-Flow air filter. Another is on trimming the airplane for hands-free flight for flying qualities. There is a video on how to weigh your airplane and compute the weight and balance. And another video on the practical and, quote, easy way to bleed the brakes on air tractor models. There is a session on the website with videos with dicas de manutenção. We can talk about four. One video that talks about how to do the service, how to do the filter X-Flow. Another one that talks about how to compensate your airplane for free to fly free to any kind of tendance. Another one that talks about weight and balance. And the last one that talks about the massets to make the sangria of the freios. Just a reminder that we've got customer service parts and customer support second to none here at air tractor through our data network and here at the factory. We are here to serve you, the customer. And a important reminder that we have a service of support to clients and pieces of reposition in the factory and through the distributors, which is the best of the market and the best of the industry and is at the disposal of everyone. Thank you so much to the bank and we hope you all have a very safe and productive year in 2020. If there's anything we can do to help you, please don't hesitate to reach out. So, Mauricio, I don't know how we'll handle any questions, but if anybody has any questions, and Gabrielle, Marnello, however we can handle that, I'll be happy to facilitate any questions. Thank you, Mr. President. Thank you for sharing this information with everyone. It's very important for us to understand the situation about the air tractor. I remember that we have over 300 people watching in this moment on YouTube. It's a good audience. In your opinion, what is the biggest challenge of the ag aviation in Brazil? If you understand my question about Brazil, what would be the biggest challenge for you? Right. So, the challenges to me, in my opinion, for Brazil right now is the exchange rate of the real to the U.S. dollar. and the economic factors, quote, hardships that 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 has put in front of many ag operators and farmers. So, that's one of Brazil's challenges, I think, is to get that resolved. The rate has corrected itself some in the past few weeks. So, that's probably good news for Brazil's farmers and operators. – Thank you. – Traducido, Gabriel? – Ah, sim, por favor. Acho que a pergunta e a resposta, inclusive. Obrigado. Então, a pergunta do Gabriel foi qual, na opinião do DIN, é o maior desafio hoje da aviação agrícola do mercado no Brasil? E a resposta do DIN foi que hoje o maior desafio é, em primeiro lugar, a desvalorização do real perante o dólar, também todos os problemas econômicos pelos quais a gente está passando e o impacto disso para os nossos clientes e operadores. Ele fez uma ressalva aí que a taxa de câmbio melhorou um pouquinho nas últimas semanas e que isso é um bom sinal, mas que ainda tem um trabalho grande a ser feito. E as we all know, the good news is, is everybody still has to eat. We're involved in a business, in agriculture, that's providing food and fiber for the citizens of the world, while we may suffer a little harm in the short term, in the longer medium term, this industry is going to be just fine. Uma coisa importante que o DIN lembrou é que todo mundo precisa comer, e a gente está numa indústria que fornece alimentos e fibras para o povo, então a gente pode, vai sofrer, está sofrendo aí um momento difícil, mas no longo termo, no longo prazo, perdão, a gente vai voltar para esperar. Obrigado, Marília. Ok, temos uma pergunta aqui que veio pelo YouTube. No 502B, no 502B, existe dois modelos de entrada de ar, é opcional? No 502 também tem essas opções? Ok, on the 502B, there are two, uh, two, uh, two options for, for, for the, the air intake, uh, are these optional, are these, uh, the, the question is, are these options, and are they available for the 502 as well? Yes, so the old traditional style, um, air intake with the round Donaldson air filters and the rectangular or square air intake, uh, has, is the original old air filter system that has regained popularity in South America due to the dusty environment. Um, um, the Xflow system is available, uh, uh, on, on the XP and, and will do a pretty good job of filtering out, uh, so they are optional, Mauricio, is the direct answer to the, the question, um, you must evaluate your environmental operating conditions to help you make the decision as to which system to use. Ok, uh, tem, uh, tem, uh, há dois sistemas, né, o, o sistema antigo, que, que voltou a ganhar popularidade no Brasil, é aquele sistema que a gente, a gente chama do sistema redondo da Donaldson, que, que voltou a popularidade em, em função das, em função das, em função das condições de operação, né, e o outro sistema é o sistema, é o sistema, é o sistema, é o sistema, é o sistema no, que, 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 que também faz um trabalho muito bom de filtragem. Dependendo do ambiente de operação, cabe ao, 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 ao cliente selecionar o filtro que ele quiser. Então, a resposta direta é que, os dois sistemas são opcionais. Ok, temos mais uma pergunta que veio lá do YouTube Se alguém aqui do Zoom tiver perguntas Fique à vontade também, pode colocar no chat Ou levantar a mão que a gente abre o microfone aí, ok? A outra pergunta é Como funciona o sistema de garantia da turbina de um air tractor? A garantia é da air tractor ou do fabricante da turbina? Se eu tiver um problema durante a safra, como funciona essa garantia? Jim, a pergunta é sobre a garantia do motor Ok É a garantia é dada pelo air tractor ou pelo fabricante da turbina? Como funciona? Vamos dizer que eu tenho um problema no meio da temporada Qual é a procedura? Ok, então o motor é dada pelo Pratt e Whitney, o fabricante Um, we will assist how we can in, in, in making contact For the customer to Pratt and Whitney The procedure for a warranty claim or a problem is to Contact the Brazilian Pratt and Whitney reps Um, and, and we can get you those names, uh, uh, and contact information Um, and, and we will assist you best we can in, in getting a, uh, 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 any warranty Problem with the engine resolved with Pratt and Whitney É, a garantia do, 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 do motor é dada pelo fabricante Que é a Pratt Whitney, né O processo é, é, de, de garantia é feito pelo O processo diz que tem que ser contatado o representante local no Brasil O, o field rep local da Pratt E, e a gente, a air tractor, nosso papel, a gente ajuda Essa interação com a Pratt Whitney E para que esse, esse processo ocorra da maneira mais rápida e fluida possível Ok Temos uma pergunta aqui no chat do Zoom É, é, pro Jim, né Jim, você acredita que o câmbio está desfavorecendo a air tractor nos Estados Unidos Visto que prejudica exportações americanas? Qual sua previsão de comercialização nos Estados Unidos e no mundo Em percentual para dois mil e vinte Jim, você acredita que o câmbio do câmbio está desfavorecendo a air tractor nos Estados Unidos Como, você sabe, você sabe, você sabe, você sabe, isso faz mais difícil vender no Brasil É, sim O que são as suas expectativas no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil? Sim, então, é interessante, esse ano, no Brasil, no Brasil O Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil O Brasil, no Brasil Reino O down payment finance package has helped that. Overall, we will see a decrease in production this year. Exactly what that is, we really don't know yet. If I had to take a guess at it, it's probably something like 20% off from last year in the export market. I still believe we will build over 100 airplanes and sell them this year. Okay, let me just go. As vendas nos Estados Unidos não foram afetadas. As encomendas já estavam todas completas. Então, foram entregues na sua plenitude. Afetaram, sim, as vendas internacionais. Mas nas últimas duas semanas, nós vimos algumas encomendas serem confirmadas do Brasil. O programa de financiamento da entrada tem ajudado isso. Mas, de uma maneira geral, vai haver, sim, uma redução de volume de produção em relação ao volume produzido ano passado. O DIN estima em torno de 20% de redução. Mas, mesmo assim, ainda espera produzir mais de 100 aviões esse ano. Ótimo. Ok. Temos mais uma pergunta do YouTube. Rubi, o 402 terá sua produção encerrada pela fábrica? E ficará apenas o 402B na linha de produção? Perdão, Marília, cortou o começo. Ah, sim. Ele pergunta se o 402A terá sua produção encerrada na fábrica? E ficará apenas o 402B na produção? Jim, será o Airtractor cessar a produção do 402A e manter só o 402B? Is there any? Yes, that is the plan. So, the 402As, while we did sell a few, it just wasn't very many. We do have two or three that are in the line now. That represents the last of the engines that we have for 402A. So, yes, we'll move to only offering the 402B from here forward. É, vai, embora tenham sido vendidas algumas unidades do 402A e ainda hajam, acho que, uns dois aviões na linha, vai ser, a produção dele vai ser descontinuada e o foco vai ser dado no 402B. Ok, tem uma pergunta aqui do YouTube e depois temos uma aqui no chat, tá? Qual a estimativa de tempo de entrega de um avião no Brasil hoje com todo esse problema da pandemia? Se a pessoa comprar o avião, qual é a expectativa de tempo que ela vai receber esse avião aqui? Desde o pedido, desde a formalização, né? Jim, com toda essa situação do Covid, qual é o tempo de entrega de um avião? Vamos dizer que alguém já signou um avião, como é que ele vai receber o avião? Right, então, nós estamos completamente operacionais. Slots, produtos de produção, são setas, praticamente, para este ano. É ainda que o avião vai ter mais seis ou sete semanas para construir um avião aqui. There are slots open, so there's not a lot different from the factory's perspective due to Covid on getting airplanes built. The challenge right now, as we talked about earlier, is actually getting them delivered with the ferry pilots and flying them and getting ferry pilots back. So, from the basic production standpoint, nothing really different than normal. It's just getting the delivery. So, we're building airplanes now and building inventory and storing them. So, when the travel lines open up, we can deliver quickly. Do ponto de vista de fabricação, não há impacto. A fábrica está operando normalmente, né? Os slots já estão preenchidos. Há apenas alguns slots não preenchidos. E continua levando em torno de seis semanas para fazer um avião. A fábrica está produzindo os aviões e está mantendo os aviões em estoque, não é? Agora, tem, como foi dito, o problema do traslado, as dificuldades de movimentação de piloto, avião, para cima e para baixo. Mas, uma vez que a situação esteja uma melhora, como estão sendo construídos os aviões e mantidos em estoque, a gente entende que vai recuperar esse terreno. Só complementando, o Jim está colocando que não houve nenhuma interrupção na cadeia de suprimento, não houve interrupção na produção. Quer dizer, os aviões estão sendo produzidos e colocados em estoque, para ser entregues assim que a situação se normalizar. Ok. Temos uma pergunta aqui no chat do Zoom, a respeito do cinto de segurança da M-SAFE. Não há revisão no Brasil e temos que enviar a cada sete anos ao fabricante nos Estados Unidos. Você vê a possibilidade de termos no Brasil essa inspeção obrigatória? Jim, sobre os aviões, não há ninguém qualificado no Brasil para fazer a inspeção. E eles têm que ser enviados aos EUA em cada sete anos. Você vê a possibilidade de certificação de ter alguém no Brasil fazendo isso? É, e é, e nós temos que ter algumas reuniões com a M-SAFE em que é um projeto. E é um trabalho em progress. Eu não acho que isso vai acontecer esse ano, mas eu acho que no próximo ano ou so, nós vamos descobrir a forma como fazer a façada em Brasil que é certificada para interagir as unidades ou resolver esse problema, como há mais e mais unidades em Brasil todo o tempo. Então, é algo que estamos trabalhando, por certeza. Não só é uma possibilidade, como é um assunto no qual o Jim já está trabalhando, já está em contato com a M-SAFE para ver como resolver essa questão. Não é uma coisa que vai acontecer esse ano, mais provável para o ano que vem, mas é um assunto importante porque pela quantidade de equipamentos da M-SAFE que já estão operando no Brasil e só estão aumentando. Ok. Só lembrando que temos no YouTube a companhia lá de vários associados, de vários expositores, fornecedores também. O nosso parceiro Cláudio Correia, da Rádio CBN, está lá também no YouTube. A gente agradece a todos. Temos aqui mais uma pergunta. A Artrector pensa em algum dia no futuro abrir uma fábrica no Brasil? Jim, a Artrector pensa em algum dia no futuro abrir uma fábrica no Brasil? Isso não está no plano agora. Nós construímos entre 120 e 150 aeroportos por ano, normalmente. E nesse nível de produção, ainda faz sentido manter tudo aqui em Texas. Por enquanto, isso não está nos planos. A Artrector produz entre 120 e 150 aviões por ano. E nessa escala de produção, ainda faz mais sentido ter tudo concentrado no Texas. Embora isso tenha uma componente estratégica grande, isso seja discutido de tempos em tempos na fábrica. Ok. Encerramos a questão das perguntas. Eu vou deixar a palavra, então, com o Jim, com o Maurício. Se alguém do Zoom aqui, se quiser dar uma palavrinha também, só levanta a mão aí que a gente abre o microfone. E vou deixar a palavra, então, com o Maurício e com o Jim para fazer essas considerações finais para depois a gente começar a fazer o encerramento aqui. Ok? Jim, that concludes the questions. Now it's your room to make... Well, again, thank you all very much for joining us today. We're here to serve you, the customer. Our dealers and their agents there in Brazil, I feel, are doing a great job at that. We'll meet this challenge of COVID-19 together, persevere and come out better for having gone through the experience. Thank you again very much. O Jim está agradecendo a todos por terem participado, todos os clientes, todos, a rede de distribuidores e agentes que está fazendo um trabalho excelente também. São tempos difíceis do COVID, mas a gente vai superar isso e vai sair mais forte dessa história. Ok. Agradecemos, então, a todos. Obrigado a todos. very much for this afternoon here with us. Ok? Gabriel, quer dar o teu encerramento também? Obrigado a todos. Thank you, Mr. President. Thank you for staying with us in this moment. It's very important for us your support for this first Web Congress. It's a new idea, but it's what is possible now. Thank you. Good job. See you later. See you, Sam. See you, Sam, in next year, probably, in Brazil. Thank you again. and yes, we'll plan to come to Brazil next year. Thank you. Obrigado a todos que estão conosco. Obrigado principalmente aos representantes que trabalham com Airtrack no Brasil. Obrigado aí, o Fabiano, o Diego, o Thiago, que estão sempre conosco e apoiando as ações. Creio que juntos a gente consegue passar pelo momento difícil. A gente fica contente por um lado que estamos num setor que é a agricultura, que segue trabalhando, obviamente, muito preocupados com o contexto geral, que nos atrapalha aí, mas a gente acredita que mantendo essa articulação e trabalho em conjunto e o mercado aquecido acontecendo, isso passa mais rápido. Obrigado a todo mundo aí pelo apoio. Ok. Bom, vamos fazer então o nosso comercial da programação de amanhã. Amanhã teremos mais uma palestra nesse mesmo horário, nesse mesmo canal do YouTube do Sindag. Amanhã teremos uma palestra com a Camila Teles. Quem não conhece ela, a Camila, ela é defensora do agro, ela é publicitária, filha de produtor rural e ela, digamos assim, peitou a Anitta lá que andou falando mal do agronegócio, da agricultura, e ela vem aqui conversar conosco. Nossos parceiros Alex Vares e Cláudio Corrêa estarão junto conosco nessa palestra amanhã que vai ser, promete ser muito bacana também. Certo? Mais uma vez agradecemos os nossos patrocinadores, né, AirTractor e CSA como patrocinadores Silver, muito importante esse apoio, né, Brett Whitney, Bronze, X5, Avante, Travicar, Turbine Conversions, e os nossos apoios de mídia aqui, que todos nos viabilizam essa divulgação grande. Obrigado, Mr. Jim, vocês estão sempre bem-vindos em nosso congresso, ok? Obrigada, Maurício, pela tradução, importante para a gente poder entender certinho, obrigada aos amigos que estão aqui conosco na sala do Zoom, o Fabiano, o Diego, a Joelize, vários associados, temos aqui na sala do Zoom também, e o pessoal todo que está no YouTube, vários associados, vários expositores, muito obrigado a todos, e nos vemos amanhã aqui novamente, ok? Boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos. Obrigado.